Parece que a ofensiva do governo norte-americano contra o Bitcoin e as criptomoedas tá surtindo efeito no resto do mundo. Olha só, até a B3 tá começando a mudar de ideia em relação a certas coisas. Vamos entender exatamente o que tá acontecendo. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E eu te convido a se inscrever, ativar o sino e deixar um like também, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é dela, da Binance. Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos falar aí a respeito do que tá acontecendo, meus amigos. Eu vou compartilhar a matéria aqui, ó. Então, o pedido da B3 para o lançamento de um produto de investimento baseado em futuros de Bitcoin foi reprovado na Comissão de Valores Imobiliários, segundo informou a autarquia do Alcoin Telegraph. E conforme a CVM, o pedido foi negado por não cumprir alguns requisitos da resolução CVM 135. Até o momento, a B3 não protocolou um novo pedido de aprovação para o produto junto à autarquia. No entanto, a B3 anuncia que deve lançar seu produto ainda este ano. Procurada pelo Coin Telegraph, a B3 não se pronunciou até o fechamento da reportagem. Desde 2017, a B3 estuda a possibilidade de lançar investimentos baseados em futuros de Bitcoin. Na época, os primeiros produtos do tipo foram lançados na CBOE e na CME, ambos bolsas de valores dos Estados Unidos. No decorrer de 2018, no ciclo de baixa do BTC, após a alta histórica de 20 mil dólares. A B3 silenciou sobre o tema e voltou a tratar do assunto no ciclo de alta de 2020 a 2021. Na proposta da B3, o índice Hashtags Nasdaq Bitcoin Referência Price, utilizado como referência ao BitH11, um fundo negociado em bolsa pela gestora brasileira Hashtags, atrelado ao preço do Bitcoin, deveria ser usado como referência para o produto de futuros da B3. No ano passado, o executivo-chefe financeiro do grupo, André Milanes, confirmou o lançamento do produto e até mesmo uma página com uma data para o lançamento dos contratos futuros de Bitcoin foi criada pela B3. Na época, certa da aprovação de seu pedido, a bolsa já trabalhava na definição dos market makers, no caso, as corretoras responsáveis por dar liquidez aos contratos. Então, é interessante a gente ver quem entende mais esses trâmites burocráticos no Brasil do que a própria B3. Para quem não sabe, B3 é a antiga BMF Bovespa. Ela se juntou com a CETIP e passou a ter esse nome aí. Eu, inclusive, já trabalhei na CETIP durante o período da minha vida. E o que acontece é que essa situação está muito estranha. Está realmente muito estranha. Por quê? A gente viu recentemente o marco das criptomoedas, uma lei que define o que é criptomoeda e que busca obrigar ou colocar os órgãos regulamentadores para estabelecer exatamente as diretrizes pelas quais as empresas brasileiras vão trabalhar e também as pessoas físicas vão trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. E essa história da recusa do fundo da B3 foi algo surpreendente para o mercado. Ninguém estava esperando isso. Por quê? A B3 tem meio que um acesso bem fácil à CVM. Eles normalmente têm uma conversa muito aberta. Quem é que tem mais proximidade no Brasil com a CVM do que a própria B3? E daí, olhando essa situação, você vê que o negócio ficou meio estranho. Então, eu particularmente acredito que isso daí tem uma influência do governo norte-americano não no sentido de que, de forma oculta, os americanos estão se comunicando com a CVM aqui e falando para não aprovar nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas no sentido de que, como o cerco está se fechando lá na gringa e eles estão reduzindo e burocratizando o acesso ao Bitcoin e as criptomoedas, eu acredito fortemente que eles estão vendo e esperando primeiro o que vai acontecer lá para depois tomar uma decisão aqui. E a própria B3 falou assim, ah não, mas a gente ainda vai lançar esse negócio esse ano, claro que vai ser, não sei o quê. Mas gente, não há garantia nenhuma disso. Mas agora, aproveitando para falar novamente a respeito de fundo, com exposição a Bitcoin e criptomoedas, como sempre eu digo a vocês, não acredito que isso vai valer a pena, para mim não faz o menor sentido. Porque cargas d'água, você teria acesso a um vale Bitcoin ao invés de ter acesso a Bitcoin diretamente. E se for para trabalhar com futuros, eu prefiro trabalhar diretamente com corretoras de criptomoedas que tenham tais opções, assim você vai ter uma liberdade muito maior de trabalho. Então, eu penso que esse tipo de coisa não é muito positivo, no sentido de que, para a gente colocar nosso dinheiro, mas ao mesmo tempo, eu percebo que esse tipo de coisa é algo que faz o Bitcoin ser divulgado, faz o Bitcoin avançar, faz as criptomoedas avançarem. E como eu acredito que Bitcoin é sinônimo de liberdade financeira, por consequência, isso daí tem sim seus benefícios, o cara vai investir nesse tipo de coisa, nesses fundos aí, em futuros, na verdade, não é bem fundo, enfim. E com isso, gradativamente, ele vai começar a entender, que fica bem mais barato, investir por corretora, ou até mesmo P2P, quem sabe, se bem que P2P não tem como você fazer futuro, mas é bem mais fácil, simples e rápido, você trabalhar diretamente com uma corretora, ou um vendedor P2P, do que você buscar intermediários aí, no meio desse caminho. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.